Você está ouvindo Web Rádio Porco, de palmeirense para palmeirense. Tá achando que a gente para por aqui? Cara, fazer uma promessa é saber que eu vou ter que cumprir. Na minha pele tem muita coisa que significa muito pra mim e agora o Palmeiras vai ser uma delas. Vim cumprir minha promessa. Vim cumprir minha promessa de realmente tatuar o Palmeiras na minha pele. Eu fiz uma promessa quando começou a temporada, que a partir de então eu faria uma tatuagem para o Palmeiras. E eu estou aqui pagando a minha promessa mais uma vez. É mais do que só um time, né? E você, porcada, qual que é a promessa que vai ser paga? A tatuagem, ficar sem comer alguma coisa que você gosta? Eu, no meu caso, já fiz a minha aposta e vou cumprir, né? Vou cumprir e agora tem a do Mundial também, né? Campeão Mundial. Se for campeão vai ter outra aposta e depois tem a Recopa, a Copa do Brasil e assim vai, né? Porque...